Olá pessoal, como vocês estão? Gente, hoje a gente vai fazer um experimento de germinação de algumas sementes. Vocês já fizeram o do feijão, então hoje a gente vai fazer de mais algumas para depois comparar o crescimento de cada uma. Então aqui eu peguei feijão preto, milho e lentilha. Em todas, a gente vai usar a mesma técnica, pessoal, que é um recipiente qualquer, pode ser plástico, vidro e algodão. Então em todas a gente vai pegar sementes, colocar, igual a gente fez da outra vez com o feijão. Aqui do feijão, aqui do milho. E aqui da lentilha. Todas no algodão. E agora, pessoal, a gente vai colocar um pouquinho de água em cada um. No feijão, no milho e na lentilha. E assim todos os dias. Lembrando que tem que deixar elas um pouco no sol, né? Porque a planta precisa de água, no caso as sementes precisam de água e de sol para germinar, para crescer. E eu vou querer que vocês vão percebendo e, se possível, vão anotando quanto tempo cada uma demora para crescer e qual que é a diferença de cada broto, de cada semente. Gente, se vocês não tiverem alguma dessas sementes, tudo bem, pode usar a semente que vocês tiverem em casa. A ideia é experimentar mesmo e comparar o crescimento de uma semente com a outra. Pode ser feijão, pode ser milho, a lentilha. Pode ser a semente que vocês tiverem em casa. Tá bom? Então, depois vocês me mostrem fotos e vídeos. E vão acompanhando o crescimento das plantas. Vamos notar, então, qual a diferença de cada broto, de cada processo de germinação, de cada semente. Um abraço, gente. Até a próxima.